Audio Jungle Olá, meu nome é Marcela e sou consultora do Sebrae Paraná. As grandes empresas também buscam constantemente novas tecnologias com o objetivo de transformá-las em inovação. Para isso, empreendem seus esforços em meias constantes mudanças porque tem passado o setor produtivo, a fim de manter e conquistar novos clientes. Para que qualquer empresa possa obter resultados de uma inovação, é necessário que se disponibilizem recursos financeiros e tempo para pesquisas e testes, o que leva muitos desses empreendimentos a abandonarem as grandes inovações em função da segurança do retorno financeiro. Uma estratégia de inovação eficaz pode esclarecer prioridades e objetivos, ajudando a concentrar os esforços para atingir essas metas. Com um plano em vigor, diversos grupos dentro de uma organização podem trabalhar em direção a objetivos comuns em vez de perseguir suas próprias prioridades individuais. Além disso, mesmo as empresas que começam como inovadoras devem continuar a inovar de forma estratégica, já que imitadores e concorrentes inovadores tendem a conquistar participação de mercado com o tempo. E sem inovação contínua, é improvável que uma empresa obtenha vantagem competitiva ou mantém os clientes engajados a longo prazo. Algumas inovações são baseadas no desenvolvimento de tecnologia, enquanto outras são baseadas em processos de negócios inovadores. Ambos os tipos são valiosos e importantes para as grandes empresas. Uma estratégia de inovação deve incluir os tipos de inovação prioritários para o negócio, como a inovação de rotina, que se baseia nos recursos existentes da empresa e atende a sua base de clientes existente, como uma nova versão de um produto já existente. A inovação revolucionária ou disruptiva é aquela que apresenta um novo modelo de negócio que desafia ou perturba os modelos de negócios dos concorrentes. Por exemplo, a decisão da Amazon de oferecer frete grátis pressionou outras empresas de e-commerce a oferecer frete grátis ou com desconto. Já a inovação radical requer uma inovação tecnológica que ainda pode se encaixar no modelo de negócio existente. Um dos principais exemplos de inovação radical é o mercado de smartphones, criado pela Apple. Ao criar o conceito de levar a internet para esses dispositivos, a marca deu início a um novo nicho de mercado e um novo ritmo de consumo para essa tecnologia. E, por fim, a inovação arquitetônica permite que o arquiteto seja um agente transformador. Ele pode usar a tecnologia e os novos materiais com criatividade, criando projetos que melhorem a qualidade de vida das pessoas e permitem a utilização equilibrada dos recursos naturais. Esse modelo pode ser o mais desafiador para os empreendedores. Quando a gente está atuando num setor predominantemente masculino, eu acredito que tem algumas habilidades ou competências que elas nos ajudam em muito a lidar com essas questões. São elas a resiliência, a autoavaliação, compreensão e disposição. A autoavaliação é uma ferramenta que eu gosto muito porque ela permite que a gente entenda o problema de uma forma melhor. Será que o problema está somente no ambiente que eu vivo? Ou será que o problema está em mim também e está na sociedade como um todo? Quando a gente se depara com esse problema e a gente pensa no nosso setor, acho que a gente tem que extrapolar um pouquinho a nossa empresa, a nossa convivência. Essa é uma disfunção que está presente na nossa sociedade como um todo. Existem muitos estudos de décadas atrás, estudos atuais que continuam comprovando que essa disfuncionalidade ainda existe. A gente ainda como criança, quando a gente é criança, a gente naturalmente aprende a reconhecer meninos como mais capazes de algumas atividades e assim por diante. Então, são pesquisas fundamentadas em dados que refletem pensamentos que muitas vezes estão na nossa sociedade e como estar disposto a fazer a autoavaliação, a olhar para as suas ações, para as suas avaliações e questionar se elas são de fato de uma avaliação real ou se elas são embasadas numa crença que já está na sociedade, em algo que já foi construído, mas na verdade pode não ser real, não é aquilo. E compreensão também para entender que essa troca de mindset da sociedade, ela tem um tempo, ela não acontece de um ano para o outro, ela não acontece de uma lua para a outra, ela tem um tempo para acontecer. Também tem alguns estudiosos que falam que isso leva anos, muitas vezes, hoje, coisas que a gente acha absurdas, antigamente elas eram tidas como comuns, mas elas foram trocando na sociedade, ela trocou, a gente trocou o mindset. E resiliência, que eu considero a cereja do bolo e que busco muito, há muitos anos, que é para lidar com as nossas frustrações, o que não deu certo, o que a gente não conseguiu, nesse processo, muitas vezes, por fatores externos, se é um fator da sociedade também, para que a gente foque na nossa energia, no que a gente pode, de fato, fazer. E aí a gente vai ser mais eficiente. E para a gente conseguir ter esse tempo de recuperação mais rápido, aí entra a resiliência, eu acho ela sensacional. E falando um pouquinho da minha experiência, eu hoje me sinto num local privilegiado, atuo como coordenadora do Viasoft Connect e Head de Inovação da Viasoft. Nos eventos, nós temos espaço para colocar pautas provocativas sobre o espaço da mulher, fazer questionamentos importantes sobre isso e também contribuir para gerar um impacto positivo e uma mudança nessa disfunção da sociedade. Então, isso é extremamente gratificante e bacana demais poder estar junto atuando. Trabalhar com inovação, para mim, é algo extremamente motivador pela velocidade, como que as coisas se reciclam, os conceitos são aprendidos e passados adiante e as informações, elas são geradas. A própria cultura que é trabalhada dentro da inovação, ela é muito encantadora. Então, a cultura de mudanças, a gente já tem que se adaptar de uma forma um pouco mais rápida e eu acho isso fantástico, porque ela reflete um pouco como é a vida. A gente resiste, resiste, mas na verdade, a única coisa que a gente sabe da vida é que ela vai mudar. A inovação também. A gente sabe que ela vai mudar. E muitas coisas que a gente vê em empresas tradicionais é uma resistência à mudança, só que o ideal seria o contrário, seria uma facilidade à mudança, as mudanças que vêm para o bem, lógico, que vêm para facilitar a nossa vida, que vêm para automatizar os processos, que vêm... Claro que isso exige um pouquinho de esforço da nossa parte no começo, sim, mas cada vez mais as empresas têm se adaptado e têm aderido à cultura de inovação, à cultura da mudança e isso é muito bacana. Eu hoje não sou mãe, mas já tenho dificuldades para separar a área pessoal e a área profissional em alguns momentos. Quando a gente trabalha com eventos, eu posso dizer que tem baixa temporada e alta temporada. Quando a gente está em alta temporada, as vidas se misturam e a vida vira uma só. Então, eu ainda busco uma forma de tentar levá-las de uma forma separada, mesmo em alta temporada. Mas não existe segredo. Todo mundo aqui sabe o que a gente precisa fazer, para ter uma boa separação. Aqui eu não estou falando de mães, tá? Não posso falar de mães, porque essa é uma categoria à parte. Mas quem ainda não é responsável por um outro ser vivo, por um outro ser humano, é a sua disciplina. Quando a gente é disciplinado, a gente consegue realizar tudo e mais um pouco. Isso a gente sabe. A gente só precisa cumprir. Tem fase que a gente cumpre, tem fase que a gente não cumpre. Aqui é a vida real oficial. Já senti, sim, que o mercado coloca barreiras a mais para profissionais que são mulheres. Não somente no mercado de trabalho de inovação, porém em vários outros. A gente precisa de várias habilidades e competências para saber lidar com isso e saber contornar e dar a volta e ter um resultado positivo, além do mais. Mas o que eu considero ainda o mais importante é que nós mesmas não podemos nos colocar barreiras extras. Como, por exemplo, um pensamento de que eu não consigo, eu não sou capaz, não sou suficiente, síndrome da impostora, e por aí vai. Ou então, nós mesmas precisamos ficar atentas para não realizar o mesmo movimento com outras mulheres. Isso já é um baita esforço para reverter essa disfunção na sociedade. Agora um recado bem informal. Mulherada, existe luz no fim do túnel. É possível, sim, a gente conseguir alcançar essa mudança. Pouco a pouco, como a gente já viu historicamente que mudanças na sociedade acontecem. Fazendo a nossa parte e exercendo a nossa disciplina em cuidar para que essa disfunção não aconteça no nosso meio ao que nos diz respeito e fazendo o nosso melhor aonde a gente puder, o quanto a gente puder, a gente consegue, sim, viver cada vez melhor e reverter cada vez mais esse processo. E você? Quer uma ajuda para dar o seu pontapé inicial ou desenvolver melhor as suas habilidades? O SEBRAE, com o intuito de estimular, fortalecer e apoiar o empreendedorismo feminino, lançou em 2019 um projeto exclusivo para as mulheres, o SEBRAE Delas, desenvolvendo empreendedoras e líderes apaixonadas pelo sucesso. A iniciativa tem o objetivo de fomentar e profissionalizar práticas empresariais e políticas públicas para valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres. O programa oferece qualificação por meio do desenvolvimento de hard skills, as competências técnicas e de soft skills, relacionadas às competências socioemocionais. Para isso, as empreendedoras podem contar com workshops de conteúdos e mentorias coletivas, visando a geração de negócios inovadores, sustentáveis e com propósito. Já os eventos de networking conectam pessoas e empresas, divulgando produtos, serviços e a promoção de parcerias por meio de seminários, encontros e sessões de negócios. Com muito conteúdo prático e de qualidade, as empreendedoras podem visualizar os aspectos macroeconômicos de mercado, setores de atuação e boas práticas organizacionais, proporcionando acesso às informações relevantes e de fontes confiáveis. O SEBRAE DELAS é estruturado para despertar e fortalecer a cultura empreendedora feminina. O programa se baseia em três pilares que buscam unir os saberes e a nossa força direcionada para os negócios. Acesse o site que vamos disponibilizar aqui na descrição desse vídeo e venha fazer parte também. Um forte abraço e obrigada por acompanhar a nossa jornada até aqui.